Olá aluno, boa notícia para os concurseiros que estavam esperando o edital dos bombeiros DF. O edital foi publicado e com certeza agora vai te motivar a estudar mais para esse concurso. Ave Maria, tanto tempo esperando esse edital e agora é a nossa hora de fazer aquele estudo personalizado, aquele estudo direcionado para a prova, porque com certeza você vai fazer parte da corporação. Veja bem gente, eu trouxe um resumo das principais informações do edital, tá bom? E no decorrer da semana vários professores vão vir aqui e dar opiniões a respeito do edital, dar dicas a respeito do edital, mas hoje o meu objetivo é só fazer um resumo dos principais pontos aqui que nós tivemos aqui na hora que analisamos o edital, ponto a ponto e com certeza vai tirar algumas dúvidas. Quer ver? Vamos lá. O edital dos bombeiros DF, ele veio com 779 vagas. Das 779 vagas, 448 serão para soldados, 115 para oficiais combatentes, 112 para soldado condutor e operador de viatura, 55 vagas para soldados de manutenção de equipamentos e veículos e 20 para oficiais complementares, 20 oficiais médicos, 5 soldados para manutenção de equipamento e aeronave e 4 oficiais cirurgiões e dentistas. No decorrer da semana nós vamos ter algumas informações a respeito de cada cargo que nós falamos aí do número de vagas, tá? E com certeza vamos trazer algumas pessoas para dar depoimento, falar sobre a carreira. Vai ser bem interessante no decorrer dessa semana falando sobre o edital dos bombeiros DF. Mas são 779 vagas, a oportunidade que você tem agora é uma oportunidade que naturalmente é difícil de acontecer. 779 vagas, gente. Vamos nos preparar bem para esse concurso que com certeza você vai assumir uma dessas vagas, beleza? Vamos lá. E o Bombeiros DF tem tradição em chamar pessoas no último concurso em 2011. Nós tivemos vários aprovados aí e com certeza é um grande concurso que nós vamos ter agora nesse segundo semestre. A banca, gente, é a IDECAM, tá? A IDECAM, ela é uma banca não muito conhecida, mas a gente já tem algumas informações a respeito da banca IDECAM e com certeza os professores que estão no Estúdio Aulas e no Espaço Campus Cursos Presenciais vai saber orientar bem acerca dessa banca. Mas a banca é a IDECAM. Vamos lá. 448 vagas, já falei. Data da prova, 9 de agosto. Então nós temos aí cerca de 90 dias para se preparar para essa prova, né? Então vocês fiquem, vamos dizer assim, fiquem calmos, não precisa gerar pânico. Façam uma boa preparação com calma, com consciência, com estratégia, que com certeza até o dia da prova vai estar tudo ok. Então dia 9 do 10 nós temos provas tanto de manhã quanto à tarde, beleza, gente? Depois dá uma analisada no edital o horário de cada prova, beleza? E a data da inscrição, gente? A data das inscrições vão até o dia 18... Olha lá, do dia 18 de julho ao dia 18 de agosto. Então essa data você não pode perder, viu gente? A inscrição vai acontecer do dia 18 de julho até o dia 18 de agosto, horário de Brasília. Os horários informados aqui, os horários de Brasília. A taxa de inscrição para oficial é 140 reais e a taxa de inscrição para praça é 90, beleza? Lembrando, viu gente, que para fazer qualquer um desses concursos, ou seja, tanto para praça quanto para oficial, você tem que ter nível superior. E lembrando que para oficial existem alguns cargos específicos, que depois nós vamos falar, como por exemplo os cargos da saúde, que você tem que ter o diploma específico daquela área, tudo bem? Depois nós vamos analisando isso no decorrer da semana. Mas vamos voltar lá, é só um resumão. Uma coisa que eu analisei bem no edital, gente, que alguns alunos já estavam perguntando no Facebook, era se ia ter redação discursiva para soldado combatente. Redação discursiva, gente, a prova discursiva só vai ter para os cargos de oficial e essa redação discursiva vai ser com base no tema de atualidades. Atualidades para conhecimentos da prova discursiva. Ou seja, essa parte de atualidade, pelo que entende-se no edital, ela só vai ser para a prova discursiva e só para os cargos de oficiais. Então, o cargo de soldado combatente, que é aquele que naturalmente a gente vai ter uma concorrência maior, ele não tem a prova discursiva, tudo bem? Então fica bem claro isso. Das etapas do concurso, eu observei uma etapa aqui, tanto para o cargo de oficial, quanto para o cargo de combatente, que é uma etapa que com certeza as pessoas podem ficar na dúvida. Os candidatos que ingressarem na corporação deverão permanecer à disposição das atividades internas por um período mínimo de 10 anos. Veja bem, gente, quando ele fala que você tem que ficar um período mínimo de 10 anos, quer dizer o quê? Quer dizer que quando você for incorporado, quando você for incorporado no CBMDF, você não vai poder abandonar a sua função para, por exemplo, falar assim, ah, eu não quero ser mais bombeiro não e sair fora. se você fizer isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que arcar com os custos do seu curso de formação. Então a partir do momento que você fez o curso de formação, gerou um, vamos dizer assim, gerou um custo para a administração pública. E se você não fica nesse prazo mínimo de 10 anos, se você sair, você vai ter que pagar esse valor, você vai ter que reembolsar a administração pública. O caso que você pode sair sem ter esse reembolso é o caso de passar em outro concurso. Se você passa, por exemplo, para a Polícia Civil do DF, aí você pode sim, sem ter que reembolsar a administração pública. Agora, só o fato, ah, não quero, não sei nadar, não sei... Gente, se você desistir, você vai ter que pagar, tá? Você vai ter que reembolsar a administração pública. Então o mínimo de 10 anos para a administração pública recompor esse valor que ele investiu no seu curso de formação. Beleza? Então fica claro isso. Vamos lá, vamos ver mais outros itens importantes aí. Vamos lá. Aqui eu coloquei sobre os conhecimentos, né? Os conhecimentos da prova objetiva para oficial combatente. Tanto para oficial combatente quanto para soldado combatente, gente, nós temos 80 itens e terá pontuação de 0 a 100. Então serão 80 itens na sua prova de múltipla escolha, tá bom? De você marcar X e vai de 0 a 100, tá bom? E aqui estão as disciplinas, as disciplinas de oficial combatente. De oficial combatente nós temos língua portuguesa, matemática, química, física, língua inglesa, inglês não tem para soldado combatente, tá bom, gente? Informática e noções de agenda ambiental, que é uma novidade em relação ao edital anterior, tá? Depois vocês vão dar uma olhada na descrição de agenda ambiental. Legislação pertinente ao CBMDF e emergência pré-hospitalar. Dentro dessa legislação aqui é importante lembrar que nós temos a lei orgânica do DF, tá? A lei orgânica do DF está dentro dessa legislação também, beleza? E aqui tem a quantidade de itens e a quantidade de pontos aí para cada item. Lembrando que aqui, ó, na emergência pré-hospitalar, você tem uma pontuação maior, uma pontuação dobrada, beleza? Então muita atenção na emergência pré-hospitalar no curso de oficiais, beleza? Os itens da prova objetivos serão de múltipla escolha, quatro opções de A a D e uma única resposta correta. A prova de conhecimento para praça, do mesmo jeito, são 80 itens, tá? De 0 a 100. Lembrando, viu, gente, que você vai ter que ter 50% da prova. Se você não tiver 50% de toda a prova, você já está eliminado desse concurso, tá bom? E um ponto em cada disciplina. Então, no mínimo, você tem que fazer 50% da prova e um ponto em cada disciplina. Você não pode zerar as disciplinas, tá bom, gente? Tanto para oficial quanto para soldado combatente. Você não pode zerar a disciplina. Ah, não vou estudar informática. Se você não estudar informática, se você zerar, você está fora desse concurso. Se você não estudar matemática e você zerar, você está fora desse concurso. Então você tem que estudar todas as matérias, beleza? Vamos voltar lá. Nas provas, na prova de conhecimento, na prova objetiva dos conhecimentos de praça, nós temos língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, informática e o que mudou? Noções de agenda ambiental. Que aqui está a descrição, ó. Você vai ter a Lei 12.187, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Distrital 4.770 e também o A3P, que também fala sobre agenda ambiental da administração pública, que é o desenvolvimento sustentável, né? Então essa parte, com certeza, é um novo que nós temos nesse edital. Lembrando que aqui nós temos a Lei Orgânica do Distrito Federal, beleza? Então não esquecer de todos esses itens aí que estão no edital, né, na prova objetiva e não esquecer que você tem que ter 50% da prova e um item no mínimo, é uma questão no mínimo de cada matéria do seu edital, senão você está eliminado, beleza? Então isso aqui foi um resumão do edital e quero convidar vocês a conhecer os nossos cursos do Espaço Campos, cursos presenciais em Brasília. Nós temos unidade Itaguatinga, Ceilândia, Asa Norte, Águas Claras, Gama, Guará e está faltando alguma outra aí. Mas se você quiser ver todas as unidades, entre no espaçocampos.com.br, beleza? Itaguatinga também tem o Espaço Campos. E se você quiser fazer o curso online do Estúdio Aulas, o curso está top, com questões da IDCAM, exercícios da IDCAM e todo o conteúdo renovado, todo o conteúdo novo aí para a sua aprovação, beleza? Então convido vocês a estudar com a gente no projeto, ó. Juntos vamos passar no bobeiro. Abraço para vocês.